Artrite reumatoide pode iniciar com apenas uma ou poucas articulações inchadas, quentes e dolorosas, geralmente acompanhada de rigidez para movimentá-las, artrite sinovite. Isso ocorre principalmente pela manhã e que pode durar horas até melhorar. Fique atento! Dor, inchaço e aumento da temperatura nas articulações. Rigidez matinal, que pode durar horas. Caroços firmes de tecido sob a pele em seus braços, nódulos reumatoides. Fadiga, febre e perda de peso. A causa da artrite reumatoide é desconhecida. É uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis por engano. Infecções, genes, mudanças hormonais e fatores ambientais, como o cigarro, podem estar relacionados com a doença. Se estar imunizado é importante para a população como um todo, nos portadores de artrite reumatoide e isso é uma regra. A vacinação garante que o paciente mantenha o sistema imunológico fortalecido e reduz a ocorrência de algumas doenças infecciosas, que podem piorar o quadro como um todo. A fisioterapia e prática de exercícios ajudam a corrigir e prevenir a perda ou a limitação do movimento articular, a atrofia e a fraqueza muscular e a instabilidade das articulações. É sabido que o sistema imunológico sofre influência do ciclo sono, e nesse sentido, o paciente com artrite reumatoide se beneficia muito de uma noite bem dormida. Evitar passar horas sentado ou com os membros parados em uma mesma posição durante muito tempo. Consulte seu médico. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?